O que custa manter uma lava-louça? 2.200 até o céu é o limite, tem lava-louças de 9, 10 mil reais. Enfim, esse não é o assunto. Cada máquina tem o seu valor. Quanto de produto e de energia uma lava-louça usa? Eu tenho aqui o sabão em pó, o Finish, que é o que eu mais utilizo. Porque é um dos que saem mais barato por lavagem. Então ele vem no pote, parece um pote de vênish. É um sabão em pó, pra quem nunca viu. Ele é branco, totalmente branco. Eu consegui uma promoção desse sabão no extra de R$24. R$24. Tem esse outro Finish, que é o Intablet. Que é aquelas pastilhas que vem, ela vem toda selada de plástico. Então ela tem a parte branca, a parte azul e o Powerball que eles chamam. Essa pastilha é excelente. Assim, ela limpa muito bem. Só que é muito cara. Esse aqui, numa outra promoção do extra, eu consegui a R$10,90. E eu tenho o Qualitá. Então ele vem em pastilhas individuais. Vem 25 unidades dentro da caixinha. E ele tem um poder de limpeza bom também. Nunca tive problema com cristal, com vidros de riscar e coisas assim. Então, tem tudo isso aí. Além do sabão, a lava-louça, ela precisa do líquido secante. Então no último enxague, onde ela aquece, ela solta uma quantidade X de líquido secante, de acordo com o que você regula na máquina. Então tem 1, 2, 3 e 4. Tem algumas máquinas que vão do 1 ao 8. Então cada uma tem um tipo de regulagem. A minha fica entre o 2 e o 3. O líquido secante, eu tenho esse aqui da Qualitá, que eu peguei uma promoção a um pouco menos de R$4. Se eu não tenho errado, foi R$3,60. Eu comprei vários, porque ele não estava esse valor. Eu uso... ele vem 100ml. Eu uso um secante por mês. Eu faço mais ou menos um ciclo por dia. Difícil ciclo que... difícil dia que eu pulo um ciclo. E tem o secante da Finish também. Que eles falam secante e abrilhantador. Ele deixa as louças mais brilhosas. Esse aqui... Secante e abrilhantador também. Então todos eles são. Sinceramente, eu não vi diferença no resultado. Então eu não sei se é porque é a máquina, se é a temperatura ou o ciclo do sabão. Eu sempre tenho resultados bons. Então eu costumo colocar a máquina a lavar à noite. E de manhã eu abro, tá seco. Tudo seco. E se você abre na hora, tipo coisa de menos de 5 minutos até subir todo aquele vapor da lavadora, ele... a louça seca. Tem gente que não gosta de usar o secante. Porque no fim das contas, o que é isso aqui? Isso aqui vai no último enxague e ele fica em contato com todas as louças. É uma quantidade muito pequena. Tem estudos que dizem que não fazem mal. Mas... né? É aquela história. Já fiquei meses sem secante. Eu completava o dispenser de secante da lava-louça com água. E o que que acontecia? É... se você coloca a louça à noite e vai tirar de manhã, às vezes você... a minha máquina estava cheia de gotas de água e tinha algumas louças mesmo meio molhadas. Então aí você precisa pegar o pano, um pano de prato, enquanto você está guardando e secando. É... quanto custa pra manter a lava-louça? Eu fiz uma planilha, eu vou deixar também nos comentários. É... o... a minha lava-louças nova, a Brasemp de 14 serviços, o manual dela diz que ela gasta... Continua no vídeo porque a GoPro resolveu desligar do nada. Uma baita sacanagem. É... eu tô aqui com o... o notebook e tô com o manual. A Brasemp diz que a minha lava-louças gasta 1,04 kW de energia pra fazer o ciclo do dia-a-dia. O ciclo do dia-a-dia, ele é composto de... ele demora 185 minutos. Então daí 3 horas e 5 minutos. É... então pra mim fazer um ciclo dia-a-dia, Eu gasto 1,04 kW de energia. A energia aqui na minha cidade custa 0,82 kWh por... já com o imposto. Então esse valor já tá o imposto e tudo mais. Então eu teria um gasto aí de 0,85 centavos por ciclo de energia. É... os outros... o ciclo... os... tem ciclos menores, então vão gastar menos. Então... só que os ciclos menores nem sempre são recomendados pra louças muito sujas. E tem o ciclo pesado, que ele é um pouco mais... ele é mais curto. Só que se eu não tô enganado, ele tem... ele lava mais. Então o consumo dele pode ser igual ou um pouco superior. Mas vai ficar nessa faixa de no máximo 0,85 centavos... no máximo 0,85 centavos o ciclo. Eu acredito que não vai passar muito disso. É... água. A quantidade de água que a lava-louças gasta é... é um valor irrisório. Tipo assim... é muito pouco. Ela gasta 12 litros pra fazer o ciclo dia-a-dia. O ciclo dia-a-dia consiste no quê? Ela enche pra fazer uma pré-lavagem. Depois ela enche pra fazer a lavagem. Ela enche pra fazer um enxague intermediário. E ela enche pra fazer um enxague final. Então ela enche 4 vezes. Dentro dessas 4 vezes, ela gasta 12 litros de água. O ciclo pesado pode ser que ele gaste um pouco mais. Se eu não tenho nada, ele deve gastar 14 litros de água. Enfim, 14 litros de água é... É uma quantidade muito insignificante comparado ao que você gasta pra lavar louças na mão. Tem um estudo que pra você lavar louças de 12... 8 pessoas na mão, você gasta em torno aí de 250 litros de água pra lavar uma pia de louça. Então 250 litros de água contra os 12 da lava-louças é... legal, né? Ela é muito econômica na água. Quantidade de sabão. Eu fiz uma tabela interessante, aonde eu vou passar o valor de um mês de uso. Então são 30 dias e você fez 30 ciclos. Em um mês de uso, 30 ciclos, você vai gastar o quê? Você vai gastar 26 reais de energia. Então você vai gastar aí 26 reais de energia. Vamos colocando na conta. 26 reais de energia. Se você gastar um secante desse por mês, que custa 4 reais, então a sua conta vai ter 4 reais de secante. E se você gastar o finish... E se você usar o finish? O finish eu fiz ele com duas contas. Um pote desse de 1kg. Se você usar 25 gramas por lavagem... 25 gramas por lavagem é o que dá a pazinha que veio na máquina de... Voltei. A minha câmera tá de mau humor hoje. Se você usar 20 gramas por lavagem... Se você usar 20 gramas de finish pra lavagem... Essa daqui é a pazinha que veio na máquina. E usar 5 gramas pra pré-lavagem... Que você joga direto na máquina e deixa lá pra fazer a pré-lavagem... Às vezes... Se a louça estiver muito suja... Às vezes compensa colocar um pouco... Que vai ajudar no ciclo. Mas eu não tenho resultados que falem... Oh meu Deus, eu preciso colocar sabão sempre na pré-lavagem. Muito difícil colocar. Às vezes eu coloco. Tanto que eu tenho meio tabletinho aqui, ó... Que eu coloquei meio tabletinho em uma das pré-lavagens. Então usando 25 gramas de finish... Por lavagem... Pagando 24 reais na embalagem... Eu teria no final do mês... Um débito... Daria 18 reais de sabão. Então energia secante e sabão... Água, 12 litros... Isso aí não vou nem colocar. Daria um custo... Que legal. O que eu fiz aqui? Daria um custo de 48 reais por mês... Para me manter a lava-louça ligada todos os dias. Então todos os dias eu faço um ciclo... Usando 25 gramas de finish. Só que nem todo ciclo eu uso 25 gramas. Porque eu acho 25 gramas muito. Então na maioria das vezes eu uso 20 gramas. Então se eu usar 20 gramas de finish... Eu consigo... O custo... Em vez de 60 centavos de sabão por lavagem... Ele cai para 40... Temos mais um vídeo... Então o custo de lavagem cai para 40 centavos... 48 centavos... Então o que seria... 44 reais e 50 centavos por mês... Se eu usar 20 gramas. Isso aí é uma coisa que varia muito de ciclo... Varia muito de louça... Do que você fez. Mas a média usando o finish... Usando as 25 gramas... Que é o que o pessoal usa... E os resultados são sempre bons... Então você gastaria aí... 50 reais por mês... Para manter a sua lava-louça... Todos os dias. Fazendo 30 ciclos por dia. Esse sabão... É bom... É bonitinho... Vem em uma embalagem bonitinha... Ele é todo bonitinho... Só que ele é caro... Ele não compensa. Então... Tipo assim... O finish em tablet... Sai 83 centavos... Por lavagem... Por lavagem... Contra... 40 e 8 centavos... Então são 20 centavos por lavagem... Ah! É 20 centavos por lavagem... Beleza! Só que aí você tem que colocar... Que... Dentro desse pacotinho... Vem 13... Então se eu adicionar um custo aí... De... Cadê... Eu teria... Um valor final de... 55 reais... Beleza! É... O fabricante da... Da lava-louças... Recomenda... Sempre... Eu acho um absurdo... Em todas as lavagens mais longas... Colocar... Dois tabletes... De... Sabão... Cabe na lava-louça? Cabe! Cabe os dois tabletes lá... Eu acho muito! E o excesso de sabão... Ele causa riscos nos vidros... Não sei... Qual é o motivo... Mas eu... Ah! Deu sorte! Eu tenho uma... Marinex aqui... Faz muito tempo que eu tenho essa Marinex... Eu não sei o que ela está fazendo aqui em cima... Ela não tem... Ela não tem riscos de vidro... Na casa do... Do meu tio... Ele usa... Uma lava-louça pequena... E eles sempre colocam um tablete... Então um tablete é muito para a máquina... E eu acho que a concentração de sabão fica muito grande... E acaba riscando alguns certos vidros... Nunca tive problema de cristal riscado... É... Vidro riscado... Marinex... Eu tenho vários potes de vidro... Copo... Nunca tive... Mas fica aí... Então uma média... De quanto custa para você usar a sua lava-louça... 30 dias por mês... É... 50 reais... Então chegamos no valor... É... Então fica 55... 45... Uma média aí de 50 reais por mês... Para você manter a sua lava-louça funcionando... É isso aí pessoal... Aguardem que vamos ter mais alguns vídeos... Eu estou fazendo eles... E... Vamos acompanhando o canal... É isso aí... Até mais...